Olá muito bem sejam todos bem-vindos ao último módulo do nosso curso gratuito de Forex quem tá falando com vocês é o Bruno para quem não conhece bem-vindo ao canal Veolinada que a gente vai falar muito sobre trading day trading e swing trade também investimentos de maneira geral então se você é novo no canal não deixe de curtir esse vídeo e já mostrando para vocês que esse é o último módulo do nosso curso gratuito eu vou falar sobre gatilhos e para falar sobre gatilhos eu vou utilizar uma ideia que eu postei no trading view onde sou um autor que sempre estou postando lá ideias tanto para o intraday como para swing trade position nesse exemplo eu vou usar o Bovespa nosso mini índice né um em que 18 contrato atual e vou utilizar o gráfico de 15 minutos essa ideia foi postada no dia 5 certo e eu já utilizei aqui o mini índice durante o curso os outros módulos e vou continuar utilizando ele porque o exemplo foi muito bom então a ideia foi postada como foi no dia 5 certo e a ideia de compra porque compra nós tivemos aqui eu consegui identificar uma resistência um perdão aqui para um suporte estático como a gente já aprendeu aqui no curso quem ainda não teve contato com o segundo módulo do curso depois da apresentação vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo é muito importante para vocês entenderem o porquê dessa região ser uma região de compra tá nós tínhamos então uma um um suporte estático e um suporte móvel que eu vou pôr de verde aqui não sei se vai pegar nosso suporte não vai pegar vamos pegar aqui um um verde mas nós tínhamos aqui é um suporte um suporte móvel que dessa região para cá combinaria uma região bem apertada então eu postei a ideia como vocês podem ver prestava no meio do caminho ainda né se você opera por exemplo 618 estava estudando fazendo essa pernada aqui por exemplo certo iria comprar de maneira cara pelo menos no método que eu tô ensinando para vocês aqui no curso gratuito então eu tava esperando justamente ali a área do 130 ao 180 então coloquei no trading view olha scalp comprador do 74 180 até o 130 a cara ver compra o meu meu stop tava no fundo anterior por isso que tá o vermelhinho aqui e o meu alvo tava na resistência estática então juntei aí os dois conteúdos eu tinha aqui um abcd completo certo que eu usei como alvo então mil pontos basicamente de alvo certo para também um abcd só que esse como suporte para a entrada então tava aqui ó um trade entrada e um scalp que eu só me interessava dois pontos um e dois certo e hoje eu vou falar sobre gatilho então gatilho vai ser simples né primeiro vou dar um play na ideia só para vocês verem que essa deu certo e aí faz sentido eu ensinar para vocês então pum deu super certo bateu ali e andou como que eu vou utilizar o gatilho gatilho que eu vou ensinar para vocês é um gatilho que eu já venho falando que é o cruzamento da média 8 com 34 tá bom então a análise que eu fiz foi no 15 minutos o meu gatilho então vai ser ou no 1 minuto ou no 3 minutos tá vou precisar utilizar aqui o 3 minutos para gente ficar para ter mais a volatilidade também eu sei que tem muita gente não gosta no minuto então a nossa região era essa daqui ó o preço começou a descer eu pouco me interessei em toda essa descida para mim não importava certo eu queria ver essa região e aí quando o preço estava mais ou menos no meio eu já comecei a definir alvos certo então já tinha aqui que já fez parte desse curso né nos outros módulos o 330 como eu falei para mostrar para vocês como alvo final e tinha o 135 o abcd lá então com esses eram os meus alvos e o preço estava descendo eu beleza preço descendo certo tava nessa região aqui não queria comprar quando ele toca aqui a gente a gente aciona o nosso gatilho esse é o gráfico 3 minutos muito bem eu utilizo o cruzamento então nesse momento aqui eu poderia estar comprando stop ou abaixo do fundo anterior ou abaixo perdão no fundo do dia do dia anterior ou abaixo deste carinha aqui certo teria aqui um retorno de um para um certo esse é o três minutos eu utilizo no próprio chart o 144 tics o trade não tem mas se aproxima aí vão ver de um minuto certo então nós teríamos um gatilho mais cedo e vai depender muito do apetite do trader gatilho mais cedo risco maior sem dúvida nenhuma então gatilho seria aqui cruzamento dessa média e aí temos muitos pontos aqui muitos pontos e o preço realmente foi sem muito problema né sem muita volatilidade até deu para usar a própria média para sair quando ela cruzou para baixo aqui era um ponto de venda né que foi utilizado inclusive nesse curso venda então deu os dois padrões né para as duas pontas certo a no forex especificamente eu deixo muitas vezes ordem na pedra certo porque como eu falei não opero ativamente no forex eu sou um trader passivo certo abro posições porque eu deixo minhas ordens penduradas raramente eu vou ficar olhando o gráfico de fora porque eu não tenho tempo aí tenho conseguindo uma boa um bom aumento de capital de 40 por cento fazendo assim então não tem porque eu mudar lógico que a gente sempre busca melhoria mas como a minha rotina é definida com tempo escasso eu tenho gostado de operar forex mesmo a definindo áreas de compra por ordens limitadas que eu deixo no gráfico lá para esse caso aqui e para todos os casos que eu posto aqui no youtube de forma gratuita eu utilizo o cruzamento de média certo é um modelo que eu aprendi com a mentora carolyn borolden que a fibonacci queen que eu gosto bastante é um momento é um gatilho que te retarda um pouco mas deixa disciplinado né então você sempre vai colocar o seu estudo de setup num gráfico maior do que o seu estudo de gatilho então eu falei meu setup tava no 15 minutos o meu gatilho tem que necessariamente para 3 aí de 3 a 4 tempos gráficos abaixo se for lá se for temporais né então 15 minutos vão por aí 5 10 3 no mínimo 3 ali e aí tem um minuto 144 tics o 144 tics é muito melhor ele é mais rápido do que um minuto ainda para as médias porque a variação de preço não tem tempo né então o preço tá sem a média tá sempre variando certo porque só assim que formam os candles então ele realmente dá uma entrada muito grande é uma entrada muito rápida tá às vezes é bom às vezes é ruim mas aí entra o gerenciamento de risco a esse tema gerenciamento de risco um gatilhos diferenciados vocês podem todos encontrar no meu curso no violenada.com.br curso esse que eu utilizo a ferramenta do Profit Chart e também o mini índice como ativo preferido para estar fazendo os estudos nele eu ensino também sobre Fibonacci além de simetria oferta e demanda a planilhas de acompanhamento tá bom galera então espero que vocês tenham gostado desse curso é super rápido que fazer vídeos aí de 5 a 10 minutos me despeço de vocês aqui com esse vídeo final com esse módulo final do gatilho para dar o objetivo desse curso não é que vocês utilizem 100 por cento dele e repliquem não mas é para dar realmente um insight opa tô fazendo isso alguma coisa que o Bruno falou ali eu vou adicionar no meu setup eu vou adicionar a minha maneira de operar como trader e novamente qualquer dúvida qualquer pergunta fiquem à vontade né o canal é muito mais do que um hobby eu falei que as novidades vão vir elas virão a em relação ao site em relação ao canal também mas eu sempre vou alimentando vocês com esses vídeos a ideia minha é transformar vídeos de meia hora uma hora duas horas em vídeos de 5 10 minutos para serem mais otimizados e mais dinâmicos para vocês tá bom grande abraço bom final de semana espero que ninguém esteja ressacado com a derrota do Brasil vamos que vamos semana que vem tem muito três na frente aí beleza grande abraço galera tchau tchau